Ah vai, se vai, hoje ela vai dar pro pai Tá me ouvindo aí? Aê! DJLD, preferido da Espiranga Colei no baile funk, o bailão tava demais Trombei uma mina gata que era gostosa demais Levei pro camarote, ela me chamou de papai Desce a Siroc que hoje ela tá demais Tá demais, tá demais Ah vai, se vai, hoje ela vai dar pro pai Ah vai, se vai, hoje ela vai dar pro pai Deixou ela muito louca, hoje ela tá demais Ah vai, se vai, hoje ela vai dar pro pai Ah vai, se vai, hoje ela vai dar pro pai Deixou ela muito louca, hoje ela tá demais Ah vai, se vai, hoje ela vai dar pro pai Ah vai, se vai, hoje ela vai dar pro pai Deixou ela muito louca, hoje ela tá demais Hoje ela tá demais Tá me ouvindo aí? Aê! DJLD, preferido da Espiranga Colei no baile funk, o bailão tava demais Trombei uma mina gata que era gostosa demais Levei pro camarote, ela me chamou de papai Desce a Siroc que hoje ela tá demais Tá demais, tá demais Ah vai, se vai, hoje ela vai dar pro pai Ah vai, se vai, hoje ela vai dar pro pai Deixou ela muito louca, hoje ela tá demais Ah vai, se vai, hoje ela vai dar pro pai Ah vai, se vai, hoje ela vai dar pro pai Ah vai, se vai, hoje ela vai dar pro pai Ah vai, se vai, hoje ela vai dar pro pai Deixou ela muito louca, hoje ela tá demais Obrigado.